Muito bem amigos que estão ligados conosco aqui no programa Cidade Show na Record News para todo o estado de Santa Catarina. Estou aqui para apresentar mais uma empresa a você aqui da Cidade Gaspar. Uma empresa que atua em toda a região, uma empresa que atua no setor de desenvolvimento econômico no qual a gente está apresentando aqui. Eu estou com o senhor Edilar, juntamente com o Juliano, que vão apresentar para você um pouco mais sobre a Edifica Terraplanagem. Uma empresa que vem ao encontro de você, que é empresário, que é empreendedor, a você que está planejando aí fazer um loteamento. Gente, o pessoal que tem todo tipo de equipamento e maquinário a oferecer a você. Drenagem, locação de equipamentos, enfim. A Edifica está aqui em Gaspar, mas atende toda a região. É mais ou menos isso, Juliano. Seja bem-vindo, muito boa tarde e obrigado a sua presença aqui no nosso programa. Olá, boa tarde a todos. É isso como você já falou. A Edifica atende aí em toda a região, Gaspar e Médio Vale, Vale do Itajaí. No ramo de terraplanagem, loteamento, locação de equipamentos e drenagem. Olha só. E a empresa já está com uma história de mais de 30 anos no mercado, gente. Oferecendo o que tem de melhor em equipamento, em qualidade. Até porque o pessoal qualidade e conhecimento eles têm. É mais ou menos isso, né? Já são mais de 30 anos de história, né? Boa tarde a todos. A gente tem uma história longa de que... Não sei se é hora de falar, mas... É que a gente vem da empresa da Caibi. Então, a gente ouve uma... Como se diz, uma partilha e... E deram sequência, vamos dizer assim, né, Sérgio Lá? Isso, deram sequência da terraplanagem Edifica. Para os filhos irem em frente, como dizem outros, né? Bom, como é equipe técnica, equipamentos de ponta, vocês conseguem atender todo o mercado que precisa na área de terraplanagem, na situação de loteamentos, enfim. Fala para nós. E a gente atua, tipo assim, mais em terraplanagem, drenagem, né? Como o Juliano falou, né? E quando é a parte de pavimentação, a gente tem parceria com outras empresas, né? Parte de asfalto, né? Então, é isso aí. Olha só, então, também já atuando no setor de asfalto também, caso o empresário precise pavimentar asfalto dentro da sua área logística ou dentro da sua área da sua empresa ou até mesmo prefeituras, vocês atuam também. Mas o forte da empresa é no setor de terraplanagem, loteamentos, entulhos, esse setor aí. Sim, positivo. Hoje a empresa que contratar edifica, ela recebe todo o acompanhamento desde a terraplanagem até a pavimentação asfáltica. Olha só. Bom, como eu disse antes, são mais de 30 anos de história. Exatamente. O meu pai aí está desde 1978, 80, no ramo de terraplanagem. Eu nasci, me criei em cima de máquinas e caminhões, né? E hoje estamos aí dando sequência ao que tudo que ele me ensinou. Olha só. Bom, então está aí a dica para você, conheça a edifica, você que é empresário, você que é construtor, a você que está pensando aí em fazer um loteamento, né? A você que precisa dessa estrutura, é só entrar em contato com a edifica. A edifica tem os profissionais, tem o equipamento, tem o maquinário e também oferece produtos. É isso? A gente tem, dá para dizer que tem os equipamentos adequados para prestar um bom serviço, né? E parte de topografia e levantamento e uma equipe, dá para se dizer que tem uma equipe formada para atender a demanda. Tá legal. De Gaspar e região? De Gaspar e região. Tem que procurar? Tem que procurar. Entra em contato com a empresa, né? Alguém vai atender. É o 3332 0749. Legal. Então está aí. Para você que quer fazer um bom negócio, para você que procura qualidade, garantia, solidez, tudo isso, você vai encontrar aqui na Redifica, que há mais de 30 anos está aqui atendendo a toda a região de Gaspar e toda a comunidade de Gaspar e toda a região. Positivo. Fica um abraço aí para todos os ouvintes e os espectadores. Qualquer coisa, ligue para a Edifica e faça um bom negócio com nós. Bom, é muito fácil. É só ligar. 0 operadora 47... 3332 0749. E como que funciona? O pessoal vem aqui, vocês têm uma equipe que vai lá para fazer um orçamento. Como é que funciona essa parte, Juliano? O pessoal pode vir aqui na empresa, estamos aqui na Rua São Bento, na Gaspar, Santa Catarina, ou se não, contate-nos que a gente faz uma visita até o local da obra. E a empresa tem toda essa parte de logística, de levar equipamento, maquinário, com toda garantia e segurança até a sua obra. Com certeza. A gente se responsabiliza e vai dar um bom atendimento para o cliente. Tudo isso sabe onde? Terraplanagem de Fica. Aqui da cidade? De Gaspar. Aproveite, ó. Vem para cá. Aproveite, ó.